Seissa é designer de moda. Ela investiu no nicho das fantasias quando criava roupas para ir para outros carnavais, como o de Olinda. Hoje, ela reconhece na festa um start para outras datas que também rendem lucro com a venda destes adereços. No ano eu tenho três períodos que as pessoas me procuram muito, que é carnaval, festa junina e final do ano. E o carnaval, o pessoal vem muito eufórico. Além de eu poder usar um material mais barato, poder usar mais a criatividade para diversificar mais em termos de material, tem um retorno financeiro bem melhor do que no final do ano, por exemplo. No final do ano acaba que eu preciso usar materiais mais caros. Dá para perceber que esse é mesmo um diferencial da empreendedora. Basta olhar a roupa na modelo e saber que cada peça é feita à mão. Nem toda época é como o carnaval, mas a Seissa aprendeu a conquistar os clientes para outras épocas do ano. Para os empreendedores mais criativos, o carnaval é considerada uma época muito promissora. Grande desafio é fidelizar os clientes. Para isso, os especialistas dão algumas dicas, como investir no marketing digital, manter a decoração temática, tanto nas redes sociais quanto nas lojas físicas e também investir em novas parcerias. Esta especialista confirma que o carnaval é um período para iniciar alguns bons investimentos. Mas se o negócio depender de uma data passageira, o empreendedor precisa trabalhar com rapidez, planejamento e criatividade. A boa notícia é que ela garante que é possível driblar a sazonalidade se seguir algumas dicas. Tratar bem o cliente, estar preparado para esses períodos de alta demanda, eles vão ter frutos para o ano inteiro. E aí a criatividade junto com as promoções e o marketing digital vão fazer a diferença para que você tenha meses excepcionais, mas meses também muito bons e aqui na nossa terra quase todo dia é sol. Então, esses produtos têm uma alta demanda.